Música Toco na mente de quem tá moscando E tá dormindo e acordado Revelação do ano, esse que é o plano Dispensos atrasalado Anabita sem placa, a vista foi comprada Mostra que eu tô no progresso E as piranhas que dava risada Hoje implora por sexo Na mente delas dei um peão E deixei ela sem rumo GPS falhou, história de amor Eu tô fazendo um resumo O sonho dela é um cavalo branco E um princípio encantado Cheguei de meia alta, trajado de ouro E o coração tá gelado Cheguei de meia alta, trajado de ouro E o coração O posto do seu sonho, eu sou seu maior erro Paixão pra mim não compensa Acabou o encanto, tem outra chegando Então faz favor da licença Com as suas amigas, tu arrumou intriga Mas isso foi tudo em vão Todas eu já peguei, já foi sua vez Acalma teu coração O posto do seu sonho, eu sou seu maior erro Paixão pra mim não compensa Acabou o encanto, tem outra chegando Então faz favor da licença Com as suas amigas, tu arrumou intriga Mas isso foi tudo em vão Todas eu já peguei, já foi sua vez Acalma teu coração Todas eu já peguei, já foi sua vez Acalma teu coração Toco na mente de quem tá moscando E tá dormindo acordado Revelação do ano, esse que é o plano Dispensos atrasalado A navita sem placa, a vista foi comprada Mostra que eu tô num progresso E as piranha que dava risada Hoje implora por sexo Na mente delas dei um pião E deixei ela sem rumo GPS falhou, história de amor Eu tô fazendo um resumo O sonho dela é um cavalo branco E um princípio encantado Cheguei de meia alta, trajado de ouro E o coração tá gelado Cheguei de meia alta, trajado de ouro E o coração O posto do seu sonho, eu sou seu maior erro Paixão pra mim não compensa Acabou o encanto, tem outra chegando Então faz favor, dá licença Com as suas amigas, tu arrumou intriga Mas isso foi tudo em vão Todas eu já peguei, já foi sua vez Acalma teu coração O posto do seu sonho, eu sou seu maior erro Paixão pra mim não compensa Acabou o encanto, tem outra chegando Então faz favor, dá licença Com as suas amigas, tu arrumou intriga Mas isso foi tudo em vão Todas eu já peguei, já foi sua vez Acalma teu coração Todas eu já peguei, já foi sua vez Acalma teu coração É bebente O cara de São Paulo O cara de São Paulo E aí É